Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande Pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como resolver esse problema aqui Onkno CPU Detect Bios Update With Hackett Tor Unlash Wits Pour Power Pressione F1 Primeiramente, esse é o modelo da placa, que é o modelo P5LD2-X de 1333 Vamos para a tela do computador pessoal Clica em F1 do teclado DEL e F1 Agora, vocês vão fazer o seguinte Primeiramente, aqui ó Vê se a sua bateria tem uma tensão de 3V, tá? Disable, tá? Vocês veem aqui ó Embute, settings com figurante Aperta o ENTER Você vai descer aqui em White for F1 e Error Está em Enable Você aperta o ENTER E disable Feito isso pessoal Vocês vão clicar aqui ó F10 Salve Edit F10 Do teclado E salve E o problema será resolvido pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo E ajudado a cada um de vocês Inscreva no canal Compartilha pessoal E até a próxima E até a próxima